Fala pessoal. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar abordando um pouco sobre micropintura, na minha visão, tá? Então tudo que eu falar aqui é a minha realidade hoje. Por que eu cheguei na micropintura, por que eu tenho essa visão de micropintura e vou estar passando para vocês. Posso ser que muitas vezes eu fale alguma coisa que você não concorde e respeito, como também eu posso falar alguma coisa que abra sua mente. Então vamos entender por que eu cheguei nessa situação de micropintura. Vamos lá. Como que é uma peça? Uma peça é um robô que pinta. Então está lá na fábrica, a fábrica vem com todos os processos de pintura. Então é um robô, é uma máquina que pinta. Quando é isso aí, o carro fica o famoso original. Beleza? A pessoa está andando, enfim, for arriscar o carro. Quando risca o carro, tem uma avaria, concorda comigo? Essa avaria, nós temos três opções de estar fazendo essa avaria. Ou você manda em uma repintura. O que é uma repintura? Você vai em uma oficina, essa oficina tem todo o aparato, uma cabine, uma pistola, todo o... como que eu posso falar? Todo o ferramental para deixar o mais 100% na pintura. Então, acontecendo isso, a funilaria tem o quê? Ela tem um curso do aluguel, do funcionário, da água e da luz. Então, com isso, depende muito de região para região, tem concessionária que chega a cobrar de R$ 1.000 a R$ 1.500. O que é concessionária? É um lugar que tem a bandeira da fábrica. Um exemplo, Vox, Ford, GM. Então, de R$ 1.000 a R$ 1.500. Isso depende muito de região. Como eu estou falando para o Brasil inteiro, então fica até meio engraçado eu falar valores. Mas aqui em São Paulo, onde a gente executa esse tipo de trabalho, é isso que a concessionária cobra. Se a gente for para uma... a gente fala aqui que é uma oficina de rua, as oficinas mais top, elas chegam a cobrar de R$ 800 a R$ 1.000. Depende da varia. Isso eu só estou falando pintura. Então, quando entra nesse valor é o quê? É uma tinta de qualidade, é um fundo de qualidade, é um verniz de qualidade e a estrutura da pessoa. Então, nós estávamos de R$ 1.000 a R$ 1.500 numa concessionária, fomos para uma oficina de rua que varia de R$ 800 a R$ 1.000. Agora nós vamos para uma oficina um pouco mais abaixo. Quando a gente pega uma oficina mais abaixo, o que envolve essa oficina um pouquinho mais de baixa qualidade? Ele não vai usar o mesmo verniz que uma concessionária usa, ele não tem uma cabine que uma concessionária e uma oficina top tem, então, ele consegue abaixar um pouco mais esse custo. Então, varia entre R$ 500 a R$ 700, depende a cor e depende o defeito. Então, vamos por escala. Concessionária de R$ 1.000 a R$ 1.500, uma oficina top de rua de, eu falei de R$ 1.000, não, de R$ 800 a R$ 1.000. E aí nós estamos abaixando o quê? A escala até chegar na micropintura. Então, se a gente pega uma oficina intermediária, vamos falar de R$ 500 a R$ 700 a R$ 800. E aí nós temos a de fundo de quintal. O que é? Aquela pessoa que está se levantando, então, abaixa mais o custo, só que ele vai abaixar, ele vai comprar um verniz de um pouquinho inferior, ele vai comprar um fundo inferior. Então, tem pessoas que fazem pintura aqui em São Paulo, que varia de R$ 300 a R$ 400, isso em uma oficina bem simples. Não vou ficar, está me falando, que fica uma coisa meio chata. Beleza? Então, nós pegamos o mundo de oficina. Então, oficina o quê? Qual é a lógica da oficina? A pessoa entrar e pintar a peça toda. Então, ele prepara essa peça e faz a pintura da peça toda. Saindo da oficina, nós temos retoque. Temos retoque. O que é retoque? Ele vai fazer um serviço mais localizado, mas, entre aspas, com uma qualidade, como se fosse uma pintura total. Então, como que eu posso colocar para vocês? Ele, vai, ele deu uma ralada. Em vez de ele invernizar ou ele fazer a peça toda, ele vai focar só no defeito. Certo? Então, ali é um retoque. O retoque você pode ser feito numa oficina, como você também pode ter um carro, uma funilaria móvel que eles falam. Então, você também consegue fazer ele na casa do cliente ou num prédio. Varia muito. Tem pessoas que chegam a cobrar até 600 reais, 400 reais em um retoque. Então, vocês percebem que a gente foi abaixando de escala. E aí entra a micropintura. Então, na micropintura, nós estamos bem na última escala de pintura. Lembrando, gente, micropintura não fica 100%. Isso eu falo em YouTube, Instagram. Para o meu cliente, eu deixo isso bem claro. Por quê? A micropintura é feita com aerógrafo. Com essa peça aqui. Nós temos alguns aerógrafos que vão ter a pasta de aerógrafo, a aula de aerógrafo, vocês vão estar vendo. Então, o que acontece? Essa peça aqui, a gente não vai chegar na mesma qualidade que uma pistola de retoque, uma pistola de pintura. Então, o que acontece? A micropintura, a gente consegue abaixar o custo. Por quê? Se num retoque você chega a gastar 50 ml de tinta, aqui a gente vai gastar um máximo de 5 a 10 ml, conforme o reparo. Então, uma oficina que gasta 100 ml, 50 ml, a gente vai abaixar o custo do serviço. Por isso que a gente fala micropintura. Então, a micropintura aqui em São Paulo hoje, eu não vou ficar falando muito em valores, porque eu não sei quando você vai estar assistindo, mas hoje interfere de 250 a 350. Então, a vantagem da micropintura é o quê? Manter a sua peça original, só que o resultado não vai ficar como um retoque em uma pintura. Então, na escala de serviço automotivo, de pintura, a micropintura fica lá embaixo. Essa é a minha visão. Tem pessoas que veem eu fazendo serviço e falam que é um retoque. Para mim, não é um retoque, porque eu não utilizo o fundo. A peça é o quê? É a peça, é o fundo. Isso o preparo da peça para a pintura. É a peça, a lata em si, é o fundo, a tinta e o verniz. Na micropintura, a gente só utiliza o quê? A tinta e o verniz. Então, por isso que a gente não consegue chegar em um resultado favorável. Beleza, gente? Então, foi um pouco a visão do que eu vejo de micropintura. Lógico que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de se expressar referente a micropintura, mas é o que me fez ter o nome que eu tenho aqui em São Paulo no ramo de micropintura. Beleza? Então, lembrando, repintura, retoque e micropintura. Lembrando, repintura e retoque tem que não é ficar 100%, porque 100% não fica. Mas o nível de qualidade a olho nu fica 95%. Quando a gente vai lá para a micropintura lá embaixo, é um serviço mais barato. Lógico que não vai ficar 100%. E depende como você vai vender, que também vai ter um módulo aqui, como se comportar com o seu cliente, identificar o seu cliente, você tem um resultado legal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo, alguma pergunta, que a gente pode estar respondendo vocês. Beleza?